O esporte apenas empatou com o 13 no José Cavalcante. Durante o jogo, muita chuva. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Correio. Pessoal, o meu time atrás, hein? A pancada veio direto pro gol! Gol! Esse segundo turno. O que ele vem pra cobrança de falta? Jogou lá dentro, passou por todo mundo. Vai lá o goleiro, dá um tapa nessa bola. Que gol! Ela ali em cima da trave. Três para o Souza, zero para a Desportiva. Partiu o Leandro, bateu essa bola! Gol! Ele pelo lado direito, o Washington dera um espaço pra ele. Botou na frente, invadiu uma grande área. Bateu essa bola direto no gol, ela passou ali. Dominou, pintou o segundo gol no 3. Beleza, a bola tocada! Gol! Rinaldo! É do 13! E o Leandro já faz o toque no meio, buscava ali. O centroavante Rinaldo, ao baixinho Cléo. Saiu bem ali o goleiro do Esporte. Pra cima do Nilson. Aprofundo fez o cruzamento, não bateu direto. Pro gol dessa bola, foi à direita do goleiro Simar. Tem pra cima dele a marcação ali. O Hamilton ajeitou pro meio, o Miltinho bateu pro gol, desviou, bola batida! Gol! Do Me Esporte! Do Me Esporte! Deu ali o Santos! Que jogada essa do Miltinho, hein? Viu a passagem! Ergue o braço, o árbitro! A ponta pro meio! É final de jogo, aqui em Patos, no José Cavalcante. Dois para o Esporte, dois também para o 13! Foi um jogo muito difícil, enfrentamos uma grande equipe, do 13, campeão do turno. Campo pesado, acho que prejudicou mais a nossa equipe, por ser mais leve a equipe que toca muito a bola. E não acentivo, mas evidentemente que eu queria um resultado melhor. Mas encarando com frieza, bem profissional, acho que o resultado foi justo. Agora é trabalhar e ter tranquilidade, nos focarmos porque temos uns compromissos agora em casa e temos que vencer para procurar atingir pontos visando...